Tô sem dinheiro pra almoçar, sofrimento vai acabar O meu amigo tem super poder, eu sei vocês não vão entender É claro que tem nojo de mim, de joelhos orando sem fim Vocês tão nobres, cheios de luz, pegaram na cruz o super Jesus Nome da família quer matar, em nome de Deus vai torturar A misericórdia já morreu, quando todo mundo é ateu O subúrbio da violência e da ganância, somos todos lixo Você lê o livro, você vai pra escola, mas não adianta nada Tá achando que meu papo é paranoia, quem é o nóia, quem é o lesado Eu tô aqui como um baseado, muito bom é você com seu tacape Adorando a mentira do WhatsApp, eu não ando sobre as águas, eu não faço milagres Eu não sei fazer você pensar, cabeça de bagre Eu acho tão bonito o seu discurso, tá achando que eu sou um vagabundo Eu faço grave grito no microfone, enquanto isso você se esconde Tá achando fixe o seu Netflix, tá achando chique o meu palavreado Quem é o coitado, quem é o lianado, você que votou no Bolsonaro E acha que tem dinheiro da Venezuela, do Lula, do Vaticano Você adorando a fumaça do cano, só adora Jesus, então escuta O SUS vai te curar, seu filho da puta Não vê que não tem com seu desdém, tá impressionado com esse nhenhen Mas veram quem é minha vó, mas eu fico com dó Dela ver esse muro no que procor Tô sem dinheiro pra almoçar, o sofrimento vai acabar O meu amigo tem super poder, eu sei que vocês não vão entender É claro que tem nojo de mim, de joelhos orando sem fim Vocês tão nobres, cheios de luz, vocês tão nobres, cheios de luz Tô sem dinheiro pra almoçar, o sofrimento vai acabar O meu amigo tem super poder, eu sei que vocês não vão entender É claro que tem nojo de mim, de joelhos orando sem fim Vocês tão nobres, cheios de luz, pegaram na cruz, o super Jesus Tô sem dinheiro pra almoçar, o sofrimento vai acabar O meu amigo tem super poder, eu sei que vocês não vão entender É claro que tem nojo de mim, de joelhos orando sem fim Vocês tão nobres, cheios de luz, pegaram na cruz, o super Jesus É...